Meu Deus, o Vivo Easy mudou! Será que agora não vale mais a pena? Eu sempre falei bem do Vivo Easy por aqui. Será que eu vou trocar de plano de novo? Vou te falar! Salve, salve, meus amigos! Aqui é Alex Coimbra e você que gosta de me acompanhar nos planos que eu uso, né? Porque antes eu usava o Team Beta, depois eu passei pro Claro Flex e agora eu tô no Vivo Easy. Será que eu vou trocar o Vivo Easy pra outro plano de novo? É, porque essa semana começou a correr aí uma história de que o cashback do Vivo Easy diminuiu. Antes, por exemplo, a gente comprava 100 GB de internet e pagava 200 reais e ganhava mais 100 reais de bônus. Ou seja, 50% de todo o valor que você comprava pra gastar no Vivo Easy, você ganhava de volta em cashback. E agora esse cashback diminuiu. Diminuiu de 50% pra 20%. Então agora você compra 100 GB de internet e não ganha mais 100 reais de cashback. Você ganha só 40 reais. Você usa Vivo Easy? Quer usar? Tá pensando em mudar pro Vivo Easy? Eu acho que o Vivo Easy ainda vale a pena. Vou te contar. Primeiro, clica no like e inscreve no canal. Aqui tem vídeo toda segunda, quarta e sexta com dica de telefonia, dica de cartão de crédito, dica pra você conhecer planos e serviços com custo-benefício que valem demais. E também tem um cupom aqui na descrição pra você pegar 10 reais agora no RecargaPay e gastar como quiser. Pode até fazer recarga no seu celular. Vou fazer um breve resumo. O Vivo Easy é um plano pré-pago. Você coloca uma quantidade de dinheiro dentro do Vivo Easy e aí você pode comprar diárias pra usar o YouTube sem descontar, Netflix sem descontar, Facebook, ligações sem descontar. E também você pode comprar uma quantidade de internet pra você usar sem medo. Esse plano não valia a pena até outro dia porque era muito caro. O custo por giga era muito caro. É por isso que eu tava lá no Team Beta, que tinha o Team Beta Lab, aquela coisa toda que você cansou de saber. E depois o Claro Flex também é um plano muito bom, todo mundo sabe, já falei muito sobre esses planos. Tá aqui na descrição uma playlist com vários planos que eu já falei aqui, são os melhores planos na verdade. E no final do ano passado a Vivo reformulou o Vivo Easy e os preços ficaram tão baixos que no caso de você comprar 100 gigas de internet e pagar 200 reais parece caro. Mas não é, porque cada giga sai por 2 reais. Em nenhum outro plano você paga tão barato por giga. Tirando aqueles planos que tem quantidade de internet ilimitada pra você usar na sua casa. E ainda pra melhorar, lá na Black Friday de 2019, a Vivo colocou um cashback de 50%. Então todo o dinheiro que você colocava no Vivo Easy, você ganhava metade desse dinheiro de bônus. Então o que que tava acontecendo naquela época? Eu comprei 3 vezes 100 gigas, eu paguei 200 reais cada vez. Então eu gastei 600 reais. E ganhei mais 300 reais de cashback e comprei mais um monte de internet. Então eu fiquei com tanta internet que eu tô usando até hoje e ainda tenho mais de 400 gigas pra usar e eu acho que vai durar anos isso daí. Que bom, esse é o grande lance do Vivo Easy. Você coloca a internet e depois você não precisa mais ficar pagando plano semanal, mensal. Você só vai usando, porque enquanto você tiver internet você vai usando. Só que depois da Black Friday a TIM mudou. O cashback não servia mais pra você comprar internet. Você só podia comprar pacotes. Pacote de Facebook, aquela coisa que eu falei. De Twitter, de YouTube, de Spotify, ligações, né, SMS. Não dava mais pra comprar internet. Então já deu uma pioradinha. Mas continuou aí o cashback durante alguns meses. Agora em fevereiro de 2020 mudou de novo. E esse cashback ele não é mais de 50% do valor. Como eu falei, agora é de 20%. Então se você gastar 200 reais você não ganha mais 100, você ganha 40. Enfim, eu vou deixar aí na tela pra você todos os cashbacks relacionados aos custos do Vivo Easy. Então cada valor que você depositar no Vivo Easy pra você comprar pacotes, você ganha uma quantidade de bônus. Por que eu não acho que o Vivo Easy piorou? Porque esse bônus, ele é só um plus do plano. Mesmo que não tivesse esse bônus, o plano continuaria sendo muito vantajoso para quem compra 100GB de internet. Que aí sai 2 reais por giga. Pra quem compra de 1 a 50GB, não vale a pena. E nesse caso é melhor ficar com o Claro Flex ou com o Team Beta mesmo. Mas eu acho que vale super a pena você investir nos 200 reaisinhos pra comprar 100GB de internet. Ah, e agora voltou a poder comprar pacotes de internet com o bônus. Então mesmo que o bônus tenha diminuído, você pode pegar esse valor. Que no caso se você for comprar 100GB, você vai ter que colocar 200 reais e vai ganhar mais 40. Com esses 40 reais que você vai ganhar de bônus, você consegue comprar, deixa eu ver aqui, mais 3GB de internet se você quiser. Vale a pena? Eu acho que não vale, né? Porque fica meio caro, 40 reais pra 3GB. Mas então você tem essa opção também. Eu, se fosse você, pegava o Vivo Easy, comprava 100GB de internet por 200 reais, ganharia 40 reais de bônus. E ia gastar esses 40 reais comprando pacotinho de ligação, se você faz ligação. Ou de Spotify, ou de YouTube, aquilo que você usa mais. Mas com certeza o plano ainda vale muito a pena. Conta aqui pra mim se você continua usando o Vivo Easy, se você gosta, se você encontrou um plano melhor. E também tem um cupom aqui pra você pegar 2GB do Vivo Easy e mais 30 diárias no WhatsApp de graça. É só usar esse cupom aqui, ó, Alex2019. Aí você ganha mais um pouquinho de bônus lá no Vivo Easy. E se o meu cupom, por algum motivo, não funcionar, você procura aqui nos comentários. Que com certeza os nossos amigos que também usam o Vivo Easy vão distribuir um monte de cuponzinho. Tá bom? Pra todo mundo ganhar, todo mundo sai ganhando. Você, eu, os nossos amigos, todo mundo. E aí, você acha que o Vivo Easy ainda vale a pena? Ou você não concorda comigo? Você concorda? O que você acha? Quero saber. Comenta aqui que eu quero trocar ideia com todo mundo. Agora eu tô indo nessa volta no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você. Tchau.